Tá bom, ajuda-los. Aqui, aqui. Aqui você vai. A dor é insuportável. Jogaram spray de pimenta em você. E agora, o que fazer? Este é o Como Sobreviver a um ataque com spray de pimenta. Alguns chamam isso de dispersante químico. Ele é feito de óleo resina de cápsico, composto que dá uma sensação de calor e queimação. O Capsicum vem de pimentas dissolvidas e concentradas num líquido. Quão ardido é o spray de pimenta? Pra você ter uma noção, vamos considerar a pimenta Jalapeno. Algumas pessoas vão achar ela muito picante. A classificação dela é de 5 mil unidades de calor escóvio comparada com a campeã nessa escala, a pimenta fantasma. Considera-se que essa belezura tem 1 milhão de unidades de calor escóvio. E a internet está cheia de vídeos de gente tentando cumprir o desafio de comer uma dessas. Agora, o spray de pimenta pode conter até 5 vezes a ardência da pimenta fantasma. O que resultaria em insuportáveis 5 milhões de unidades de calor escóvio. Não dá pra usar a palavra picante nem pra começar a descrever essa surra de calor. Apesar de o risco de morte por spray de pimenta ser considerado mínimo, a não ser que existam problemas pulmonares ou respiratórios, a ONG União Americana pelas Liberdades Civis constatou uma morte a cada 600 vezes que um policial acionou esse jato nos Estados Unidos. E é melhor pensar duas vezes antes de enfrentar alguém com um spray de pimenta. Porque a Agência Ambiental dos Estados Unidos classifica o dispersante como um pesticida tóxico. Mas, e se você não conseguir evitar e acabar ficando na mira de um spray de pimenta? Qual é a primeira coisa a fazer? Como você pode tirar o líquido dos seus olhos? E o que você nunca deve fazer nessa situação? Primeiro passo, saia daí. Deixe a área imediatamente. Você deve fugir depressa do confronto. Se foi atingido, a última coisa que precisa é de mais spray de pimenta. Se não puder sair e tiver que ficar na área, proteja seu rosto com sua roupa. E tente usar uma máscara facial. Segundo passo, pisque bem rápido. Caso queira recuperar sua visão, pare onde estiver e comece a piscar o mais rápido possível. Isso vai ajudar a clarear seus olhos um pouco. Se estiver usando lentes de contato, tire elas. Mas antes, lave as mãos. Terceiro passo, lave o rosto e os olhos primeiro. Em seguida, lave todo o resto. Você precisa tirar logo o composto do seu corpo e das roupas. Algumas pessoas usam leite para dissolver o óleo. Mas o sabão também funciona. Principalmente o shampoo para bebês. Porque ele não vai irritar ainda mais seus olhos ou sua pele. Mas não basta enxaguar as áreas afetadas só com água. Mesmo que isso possa dar um alívio imediato, o óleo presente no spray não se mistura com a água. O que significa que, assim, ele não vai sair totalmente do seu corpo. Quarto passo, tente não encostar em nada. Essa substância pode se espalhar facilmente pelo corpo se você ficar tocando nas áreas afetadas. E isso vale especialmente para os seus olhos. Não esfregue eles. Porque isso pode piorar os efeitos e fazer com que durem muito mais. Quinto passo, fique calmo. Além de te cegar, o spray de pimenta pode te desorientar. O que torna ainda mais complicada a saída do local com segurança. Você pode acabar ficando transtornado. E por isso, é tão importante manter a calma. Se todo mundo começar a entrar em pânico, você pode perder a visão bem no meio de uma multidão descontrolada. E isso não é nada bom. Mas não se preocupe. Estamos aqui para o que der e vier. Confira outros episódios de Como Sobreviver para superar qualquer problema. E aí E aí E aí E aí E aí